O que você gosta de ver agora? O que você gosta de ver agora? Ele é legal pra mim, né? Nós acho que vamos lá Métor de Pricote Pernas Quer dizer, muito bem Garei dizer, o que eu gosto de ver agora Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.